Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hati, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. E hoje eu acabei de acordar aqui, já tinha várias notícias de Elder Ring. Parece que a mídia ali, né, teve a oportunidade de jogar alguns minutos do jogo, então tiveram várias informações sobre o jogo aí reveladas, além de novas screenshots, né, novas imagens bem bonitas do jogo. Nós vamos falar sobre todas essas informações aí que foram reunidas. Se tiver mais coisa aí, né, faltar mais alguma coisa que seja muito importante, eu posso fazer um vídeo mais à frente. Eu acho que não vai demorar muito pra aparecer uma gameplay do jogo, tá, por eles já estarem dando gameplay do jogo assim pra mídia. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho, você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Então antes da gente começar aí, vamos falar das imagens mostradas, né, que foram screenshots, mostrar algumas coisas muito bonitas. Primeiro nós temos esse dragão aí, belíssimo, né, a gente consegue ver um dragão com aquela árvore zona no fundo, né, já um personagem ali com uma arminha, parece aquele sábio de luz do Darth Maul, né, e em cima de um cavalo. Um dragão bonitão com umas penas, assim, muito maneiro, né, o design desse dragão aqui. Ficou muito bonito esse screenshot, provavelmente um inimigo ou um boss do jogo aí, obviamente, né. Em seguida, nós temos também contra um monstrão, um monstrão que, tipo, usa uma espécie de cajado, nosso personagem aqui tá usando uma outra roupa, se vocês forem observar, e parece que esse bicho aqui, além de soltar magia, ele invoca alguns minions, ou talvez ele esteja próximo de alguns inimigos ali, né, um bicho bem feio e grandão, que vai soltar magia, provavelmente baseado em magia, pra atacar você, e aqui parece que nós estamos numa espécie de ruína, ali no mapa mesmo, de mundo aberto. Em sequência, nós temos uma imagem aqui meio estranha, parece um NPC usando alguma magia, não sei se é o nosso personagem, enfim, e atrás tem uns bichinhos, umas estátuas de uns bichinhos, provavelmente isso aqui é dentro de uma das dungeons do jogo, que a gente vai comentar sobre elas aqui no vídeo também. Se for uma magia, algum pacto, alguma coisa de covenant, algo do tipo, algum juramento que o personagem tá fazendo. Pode ser, ou pode ser simplesmente um trecho de alguma cutscene do jogo, tá, isso aí é meio difícil de saber. E por último, nós temos esse inimigão aí, que parece uma balança, aquelas balanças da justiça, só que usando as pontas ali com, tipo, uma lâmina com um dente, que negócio louco, e tem mais de um, então, provavelmente é um inimigo comum do jogo, né, que vai estar na área, mas o bicho é muito grande e maneiríssimo, né, eu gostei bastante do design desse monstro, e se você observar bem atentamente, parece que tem tipo um outro braço ali carregando uma criancinha, olha ali que louco, né, tão bizarro o design desse bicho aqui, né, e eu achei bem da hora também. E essas daí foram as imagens que apareceram até agora aí pra gente sobre Elder Ring, tá. Então vamos finalmente aqui falar sobre as informações de gameplay que nós temos do jogo, que a galera aí teve a oportunidade de jogar, né, então vamos lá. Primeira coisa é que o jogo vai ter um sistema de atributos igual ao Dark Souls, então vai ter magia, sorte, esse tipo de coisa, você vai montar a sua build, não sei se são todos os atributos iguais, né, porque tem jogo Souls que muda, tem, por exemplo, o Dark Souls 2 tem mais atributos, mas em geral você vai ter esse sistema de build padrão que você tem nos jogos Souls, tá. Você vai poder sumonar o cavalo, isso daí era meio óbvio no trailer, né, dava pra ver, então em qualquer ponto do mapa você pode sumonar o seu cavalo, ele vai ter uma espécie de magia, isso deixa bem prático. Também vai ter as mecânicas de stealth do jogo, que eles falaram que é muito parecida com Sekiro, porém um pouco adaptada pra alguns tipos diferentes de arma que você vai estar usando outras armas, né, Sekiro só tinha a katana, e esse sistema de stealth é bem parecido mesmo. Então, deu pra ver que o Sekiro foi também um aprendizado da Funsoft pra colocar aquela mecânica aqui dentro do jogo, como a gente tinha comentado. Vai ter uma mecânica de guard counter, que se chama, que é você poder atacar depois de um bloque. Pelo que eu entendi, né, é basicamente assim, se você defender, levantar o escudo no momento certo, tipo o Hellblade, não sei se vocês já jogaram, você levantar o escudo no momento certo, no caso do Hellblade é arma, né, você levantar o escudo no momento certo, você vai causar um bloque. Muitos jogos tem essa mecânica e aí você pode dar um ataque poderoso no inimigo depois disso, mas isso daí também pode ser contra-atacado pelo inimigo, tá. Não entendi muito 100%, mas pelo que eu vi é isso, é você defender no momento certo, você vai dar tipo um parryzinho do jogo, nessa forma. Também deve ter o parry normal, pelo que eu vi. Os inimigos também tem aquele sistema de stance, né, que ele fica balanceado, você pode dar um stagger no inimigo, você pode dar um ataque forte, que você vai quebrar a postura desses inimigos também. Tem uma hub com NPCs, né, pra quem não sabe hub, é tipo Firelink Shrine, onde os NPCs se juntam ali, né, então você vai ter aquela reuniãozinha de NPCs. Eu não sei se esses NPCs que você encontra, eles vão pra lá, né, pra hub, como faziam nos jogos recentes, ou se eles ficam, porque eu lembro que no 1, no 2, por exemplo, no Dark Souls, alguns, né, NPCs ficavam no outro mapa, se a gente ficar viajando pra falar com eles, era meio chato. No 3, eles começaram a reunir todo mundo num lugar só, né, o que ficou interessante. Eu não sei se vai ser dessa forma, mas o fato é que existe uma hub com alguns NPCs, inclusive uma moça igual uma Firekeeper aí, como estamos bem acostumados com Dark Souls. Outra coisa aí são as viagens rápidas, você pode fazer viagens rápidas de qualquer lugar, devem ter pontos no mapa que você pode viajar, mas você vai poder abrir em qualquer momento o mapa, em qualquer lugar que você esteja, clicar no ponto que você quer ir e viajar. Você não vai precisar acessar uma fogueira ou nada do tipo, tá? Então é um fast travel bem dinâmico, bem rápido. O jogo tem vários encontros opcionais, chefes opcionais, isso daí era algo um pouco óbvio, né, a gente já sabia. Temos também muitos caminhos e finais diferentes, isso daí já tinha sido comentado, se eu não me engano, tá? Bastante história, e inclusive eu vi aqui falando que o Miyazaki escreveu grande parte das histórias e dos textos dentro do jogo, tá? Então é como se o universo tinha sido criado por George R. Martin, mas ainda o Miyazaki escreveu muita coisa, principalmente algumas quests, histórias de personagens, então vai ser essa mescla aí bem interessante. O jogo é bem projetado para o uso do pulo, então vários cenários e partes do mapa, você vai ter que usar o seu pulo. Isso daí foi bem pensado e não é algo estilo Sekiro que você sobe nos telhados, né? É só um pulo mesmo, então devem ter plataforma mais alta, você vai ter que pular, ou lutas contra os inimigos, você vai ter que pular para desviar, como a gente viu lá no trailer, e por aí vai. Outra coisa interessante que eu não me lembro de ver no trailer, pelo menos, é que arqueiros e magos também podem usar cavalos, podem lutar usando cavalos, sair correndo e te atacar com arco usando cavalos. Isso aí é da hora também. Agora, outro sistema interessante são sobre as Legacy Dungeons, como eles chamaram, que são dungeons separadas do mundo. Essas dungeons é como se você entrasse num lugar e ela fosse totalmente explorável. Eles comentaram aqui sobre o castelo, que era um castelo enorme do tamanho de boletária, que é um mapa de Demon's Souls, tá muito grande, e nesse castelo tinham várias rotas e caminhos, e você, por exemplo, tinha um troll gigante, né, guardando a entrada, que você podia lutar contra ele, ou você podia atacar ele com uma flecha de dormir, que deixava ele dormindo, e passar por ele ali escondido. Ou seja, né, você vai ter ferramentas, flechas e ferramentas pro uso do stealth também. Eu falei, vai ter uma build toda voltada pro stealth aqui, provavelmente, tá? E esses mapas aí, esses Legacy Dungeons, pelo que eu vi, também você não pode summonar aqui. Lembra aquela mecânica que você basicamente pode capturar NPCs e coisas lá pra você summonar e te ajudar? Então, parece que você não pode usar esse summonar dentro dos castelos. Eu ainda não sei se você vai poder summonar num co-op, mas essa ferramenta, né, de você summonar ali NPCs, pelo visto não vai funcionar dentro dessas áreas, o que vai deixá-las mais difíceis. Então você vai ter uma facilidade maior pra explorar num mundo aberto, né, você vai poder summonar esses NPCs, que vai te ajudar na exploração, uma exploração um pouco mais rápida, mas dentro dessas Dungeons, que é como se fossem realmente as áreas mais sérias, eu poderia entender assim, você não vai poder summonar, o que vai deixar um pouco mais difícil. E, inclusive, a própria GN falou que essa mecânica de summon não deixa o jogo tão fácil assim como a galera tava imaginando, né? Porque o próprio Miyazaki tinha falado que talvez ficasse um pouco mais fácil, que era pra dar uma liberdade maior, mas parece que não ficou tão absurdamente fácil assim. O jogo ainda tem um ótimo desafio, e eu acredito que seja simplesmente por causa dessas Legacy Dungeons, que vão deixar aí mais complicadinha as coisas, né? E, enfim, meus queridos, essas aqui são as informações que nós temos. Ficar de olho aí, se não vai ter alguma gameplay em breve, a gente pode trazer um vídeo aí, né, reagindo, dando uma olhadinha na gameplay, vendo mais detalhes ali, né, com calma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, qualquer informação a gente deixa lá no tweetão, o link tá aí na descrição pra vocês, beleza? Me sigam lá. É nóis, beijo no popô, e fui!